Fala galera! Beleza? Felmer do canal 23 Tutoriais No vídeo de hoje eu vou ensinar aqui como passar a missão o ponto de Rolando Walks Então, está uma parte que fiquei travada, olhei no mapa e não consegui achar o lugar então vou mostrar a localização então a localização vai ser aqui nessa parte do mapa, em Hogsmeade aqui está Hogwarts jogou para a esquerda vai ser bem nessa parte aqui vai ser nessa caverna vamos lá vamos fazer aqui em tempo real também talvez eu tenha mais sorte no alto da torre uma escada é disso que eu preciso esse é o local indicado no mapa é melhor eu ficar alerta então galera, só um pra aqui dentro não gosto da cara desse acampamento então o vídeo de hoje é esse espero ter ajudado qualquer dúvida deixe nos comentários tamo junto, valeu! tchau